Olá, queridos, queridas, muito bom dia, a paz do Senhor, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, pastor da Igreja Batista do Bom Retiro e diretor do Instituto de Libertação e quero orar com você junto com a minha esposa Fabíola Lobo. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Hoje nós vamos começar o dia tendo mais um tempo de oração, de aprendizado. E hoje nós queremos orar pelas feridas do passado para que o Espírito Santo te cure, te limpe, te liberte para que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Amém, queridos. A palavra de Deus revela o caráter desse nosso Deus. Aos poucos, dentro da Escritura Sagrada, Deus é o chamado de Jeová-Gerê, ou seja, o Deus da provisão. Ele é chamado de Elohim-Rafá, o Deus que cura. Ele é chamado de Al-Shadai, o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós queremos lembrar desse nosso Deus que cura as feridas do passado. Há um texto, em Êxodo capítulo 15, que apresenta uma narrativa de Moisés, que chega a um lugar onde as águas são amargas, onde aquilo que você bebe, aquilo que você gostaria que saciasse a sua sede, na verdade, traz amargura. E é ali mesmo que Deus se revela como o Senhor que cura, o Senhor que traz sobre nós um remédio para momentos amargos, para histórias que nos trazem amargura. A própria palavra amara significa amargura. É assim que o povo de Deus muitas vezes se declara, se apresenta. Mas quando nós pensamos, por que Deus permitiu que o mal chegasse até mim, que eu experimentasse essa derrota? Muita gente que pensa, né, eu vou casar e vou ter um casamento feliz. Ninguém pensa em ter um casamento triste. Ninguém pensa em criar um filho que se desvia do Senhor, que se descaminha para as drogas, para o vício, ou que se afasta dos princípios que você ensinou. Ninguém quer ter um filho para que ele tenha uma doença. Ninguém espera abrir uma empresa para não prosperar. Na verdade, Deus não é pego de surpresa. Ele conta coisas novas que a gente não conhece e que foram contadas, foram criadas lá atrás. A primeira coisa que a gente tem que entender é que muito do nosso sofrimento está nas nossas próprias palavras. Nós olhamos para trás e amaldiçoamos a nossa vida, nós lançamos praga sobre nós mesmos, nos auto amaldiçoamos. É por isso que Jesus, em Mateus capítulo 12, ele diz que toda palavra inútil que sai da boca dos homens, eles darão conta no dia do juízo. Há uma necessidade de colocarmos um freio na nossa boca. Tiago capítulo 3, verso 3, diz que quando você coloca freio na boca dos cavalos, eles os obedecem para dirigirmos o corpo inteiro. Quando nós falamos, quando as palavras saem da nossa boca, nós mesmos estamos trazendo sobre nossas vidas a bênção ou a própria maldição. Há muita gente que reclama do destino que Deus propõe. Muita gente, o nome disso é murmuração. A murmuração nada mais é do que uma ofensa a Deus. É uma conversa corrupta onde nós colocamos Deus à prova. Onde nós colocamos Deus, é colocar Deus à prova, é você dizer pra Deus que Deus, ele é incapaz de fazer aquilo que ele prometeu. Quando você olha pro teu passado de derrota e você diz que Deus está errado, isso é uma ofensa quanto o Espírito Santo de Deus. Aliás, Efésios capítulo 4, diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra imunda, mas unicamente aquela que for boa pra edificação, que transmita a graça aos que ouvem. E ele emenda dizendo, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no seguinte sentido, não ofenda o Espírito que te selou pro dia da redenção. Longe de vós toda a amargura, cólera, ira e gritaria, e toda a malícia. Isso está em Efésios capítulo 4, de 29 até 31. Não entristeça o Espírito Santo. Aquilo que você fala a respeito do teu passado é capaz de expulsar o favor de Deus. Em Números 14, o povo de Israel, os espias de Israel, eles voltam. E eles, no meio daquele povo, eles murmuraram contra Deus. Eles reclamaram de uma promessa de futuro, de uma terra onde manda leite e mel. Mas os espias foram olhar a terra, de fato encontraram uma terra boa, mas reclamaram porque teriam que conquistar ela. Olharam pros inimigos e acharam que seria por demais difícil. Então, preste atenção. Muitas vezes você olha pro teu passado, é incapaz de convidar Deus pra mudar o teu futuro. Quando nós falamos sobre orar por um passado, a gente tá orando por coisas que nós não construímos, ou que nós construímos e fomos responsáveis num tempo em que a gente desobedeceu a Deus, ou nem cria nesse Deus que transforma e que muda. Mas Deus é capaz de abrir uma porta de vida, Ele é capaz de abrir uma porta de transformação, de retirar de nós toda a ruína e toda a desgraça. Eu sempre digo que o deserto tem o tamanho da nossa boca. Em Tiago, ele diz que de uma só boca procede bênção e maldição. Então, é a maneira como a gente vai orar pelo nosso futuro que vai te fazer a desgraça do que ficou no passado. Eu quero convidar você hoje pra, através dessa oração, reconhecer a presença de Deus em sua vida, confiar no caráter de um Deus, que é o Deus que te sara. Eu quero pedir que você se lembre não só das derrotas do passado, mas também das vitórias do passado. Traga a memória, como diz Lamentações 321, trazer à memória aquilo que dá esperança. Saber e imaginar o quanto você vale pra Deus. Vamos orar assim, em nome de Jesus, pra que toda ferida do seu passado seja curada, em nome de Jesus. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal, pra nos abençoar, dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja, www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá, que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu quero colocar agora a vida de cada pessoa diante do Senhor, cada um que agora está nos assistindo aqui juntos, estamos juntos, tendo esse momento de oração. Quero pedir que teu Espírito Santo sonde os corações, só o Senhor pode realmente conhecer intimamente as suas dores, os seus traumas, as histórias do passado. Senhor, quero, Senhor, nesse dia, pedir que teu Espírito Santo, Senhor, entre fazendo uma obra de cura, Pai. Curando, Pai, entrando, trazendo um bálsamo de ânimo novo, de paz, de tranquilidade. Que todo trauma, que toda ferida, toda sequela lá de trás, Senhor, seja apagada, Senhor. E que o teu amor, Pai, que eles sintam verdadeiramente o teu amor, que é abundante sobre a vida deles, Pai. Senhor, que o Senhor venha trazer para eles, Pai, entendimento sobre o perdão, a necessidade de perdoar e de ser perdoado, e de buscar, Senhor, esse perdão, para que a sua vida, Senhor, seja realmente uma vida em paz, uma vida em tranquilidade, sem nenhuma acusação, sem nenhuma amargura, sem nenhuma dor, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que todo passado seja sepultado, que o sangue de Jesus seja sobre a vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor faça tudo novo, que o Senhor traga para eles um novo recomeço, dá uma nova perspectiva, uma nova oportunidade, que portas estejam sendo abertas, Pai. Que os olhos estejam postos no Senhor para contemplar as suas maravilhas, Pai. Muito obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos. Olhe comigo em nome de Jesus. Diga assim, Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que me sara, Tu és aquele que tira amargura, Tu és o Jeová Rafa, o Deus que me cura. E é no nome de Jesus que eu entrego a Ti os momentos amargos da minha história e do meu passado. Eu quero confessar que o Senhor não é pego de surpresa, o Senhor, meu Deus, é princípio e fim, Ele estava lá no início da minha vida e estará ao final da minha história. Eu quero retirar toda a palavra que eu mesmo declarei, toda a reclamação, toda a murmuração, toda a palavra fútil, inútil, eu quero retirar da minha boca, quero retirar da minha história, toda a auto-maldição, toda a praga que eu lancei. Eu quero pedir que o Senhor purifique as minhas palavras, retire da minha boca toda a conversa corrupta, toda a murmuração que ofendeu ao Senhor, que ofendeu ao Espírito Santo de Deus. Quero pedir perdão para tudo aquilo que eu experimentei e não confiei no Senhor, mas também quero lançar o meu futuro nas Tuas mãos. Eu quero pedir que o Senhor não retire de mim o Teu Santo Espírito, não me expulse da Tua presença. Quero pedir que o Senhor abra as portas para uma vida de alegria, que o Senhor retire a minha vida do deserto e que eu quero reconhecer hoje a Tua presença em toda a minha história. Apesar do meu passado me machucar, Tu és o Deus que derrama sobre mim aquele óleo que é um bálsamo de cura. Eu passo a confiar no caráter de um Deus que me diz o tempo todo, não temas. Eu quero me lembrar também de todas as vitórias do passado, quero trazer na memória. Aquilo me traz esperança, porque eu sei que o meu Deus é por mim e ninguém será contra mim. Meu Deus é o Deus que me protege. Eu coloco o meu passado machucado nas Tuas mãos, nas doces mãos do meu Deus que é o médico dos médicos e quero colocar também o meu futuro nas mãos daquele que me dá a vitória. Eu oro assim em nome de Jesus de Nazaré. Querido, Deus te abençoe. Quero aproveitar para dizer que essa semana estaremos juntos todos os dias às seis da manhã. Amanhã, além da oração, teremos lives. Não se esqueça, você que tem gostado das orações às seis da manhã com o pastor Osvaldo Lobo, com a pastora Fabiola. Nos siga aqui, se inscreva no canal Osvaldo Lobo do YouTube. Os nossos cursos de libertação, batalha espiritual e cura da alma. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com. Tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os sete cursos inteiros na plataforma Exos do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal que você pode cancelar a qualquer momento que você quiser. Tá bom? Deus te abençoe.